Oi galera, passando hoje para mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou a Denise Pita, do blog Fashion Bubbles. O Fashion Bubbles foi um dos primeiros blogs de moda do Brasil, gente. Desde janeiro de 2006, a gente já tem 14 anos. Olha que não é fácil, viu? 14 anos. E já, olha só, nosso palestrante de hoje já chegou. Já está adicionando, Taleb. E foram cerca de 110 milhões de visitas. Então, hoje é com muito carinho que a gente tem uma live muito especial sobre moda masculina e o papel do homem. Olha aí, Taleb. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, que orgulho tê-lo aqui, hein? Você que é referente à moda masculina, um dos grandes nomes da consultoria de Nath. Eu que agradeço o convite. Então, seja bem-vindo. Quero que você fale um pouquinho primeiro de você, da sua carreira, da sua trajetória. Vamos lá, gente. O pessoal está começando a entrar agora. É horário de almoço. É horário de almoço. Na mesa com seus celulares, entendeu? Era para a gente fazer mais cedo, mas aí a gente acabou fazendo agora meio-dia. Gente, prazer. O pessoal aí da Denise, entendeu? Já acompanho a Denise há muito tempo. Ela é uma grande amiga, gosto muito dela, principalmente do esposo dela. Olha o João Braga, acabou de entrar. João, hoje eu tenho live com o João às 18 horas, hein? E a gente segunda-feira. Segunda-feira tem a live com o João Braga aqui no Fashion Bumble. A gente vai falar sobre a história da moda masculina. Você acha que eu vou abrir a boca? Você acha que eu vou abrir a boca com o João? Vou deixar ele falar, vou ficar mudo, né? Olha o medo de eu falar alguma coisa. O João é a fera da história da moda da América Latina. É outro ícone da moda brasileira, viu, gente? Considerado o melhor professor de história da moda da América Latina, gente. É isso mesmo. É o nosso querido João. Vamos lá. Gente, Denise, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Sou consultor de imagem. O que eu falo para os meus clientes? Eu ajudo o cliente a ter uma boa imagem para o mercado corporativo. Independente de onde ele trabalha. Ele pode ser um professor de ginástica, um personal trainer, pode ser um grande executivo, pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser um advogado. Não importa. Eu ensino o meu cliente a ter a melhor postura, imagem, no ambiente de trabalho dele. É um trabalho que eu falo que é atemporal. Eu não falo de moda com o meu cliente. Eu falo exatamente de imagem. Então, a imagem que ele está passando para o ambiente onde ele vive, onde ele transita. Gente, deixa eu te contar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu mando uma mensagem para a Denise e falo, Denise, eu tenho uma super ideia. Eu vou te falar. Gente, você não pode falar isso para uma mulher. Uma mulher pira. Você fala para uma mulher. E a curiosidade da pessoa. Se você tem uma coisa para falar e você não fala, a mulher pira. Quando eu falo aqui em casa, minha casa só tem mulher, né? A esposa, as filhas, a cachorra, a sogra, a mãe, cunhada. Todo mundo passa aqui e eu no meio. Quando chega todo mundo, eu saio. É o seguinte, eu pego e falo para ela. Ela tem uma coisa bacana para te falar e não falo. Isso aqui quase infartou, coitada. Imagina o que ela fez com o marido dela. Deve ter pego com o marido. O que eu faço? O Taleb não quer me falar. Vamos lá. E ele só vai falar às 17 horas, né? Às 17 horas. Mas tem que ser assim, uns 20 minutos, meia hora, rapidinho. Porque logo em seguida eu vou ter a minha live sensacional com o João Braga. Vamos lá, Denise. O que a gente tem para falar de muita coisa boa? Vamos lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o papel do homem na sociedade. Porque vem mudando. O que é que acontece? A gente tem discutido bastante o papel da mulher. Então, a gente fala de empoderamento feminino. A gente fala da nova mulher. A gente fala... Mas a gente não rediscutiu o papel do homem. Então, quando você faz isso, o que é que você alimenta? Feminicídio, você alimenta... E assim como a mulher está mudando na sociedade, o homem também precisa rever esses aspectos. O homem também precisa se encontrar. Então, o que é que está acontecendo? Aumento de suicídio masculino. Eles não se cuidam. Estão morrendo precocemente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Você que tem um contato muito grande aí com todo mundo. Lida com o homem diretamente. Qual a sua visão desse aspecto? Então, vamos lá. Falar um pouquinho agora sobre o meu trabalho. E como é que eu falo sobre o homem na sociedade. Na minha consultoria de imagem, eu só trabalho com o público masculino ou pessoa física. Quando eu dou palestra, eu dou palestra para homens e para mulheres. Geralmente, eu dou de uma a duas palestras por semana. Dou aula em sete faculdades no Brasil. E três na Europa. E eu dou uma palestra também em Nova York. para um grupo de empresárias. Aí, isso é só para mulher. E que orgulho ter você aqui compartilhando seu conhecimento. Estou aqui lisonjeada. Está entrando gente aí do Brasil todo. Até de Campinas, Nordeste. Vamos lá. Seja bem-vindo, galera. Façam perguntas. Seja bem-vindo. Vamos lá. Façam as perguntas aí. E o que eu falo? Até o Ciro entrou. O Ciro é o cara do... Não é o cara que bate. É o cara que faz esporte. Então, é o seguinte. O que eu falo do homem na sociedade? Como eu trabalho só com o público masculino, eu vejo que o homem está mudando. Ele está indo atrás de informação. Ele quer saber como é que ele vai ter uma boa imagem no mercado corporativo dele. Ele quer saber como é que ele vai ganhar mais dentro do trabalho dele. Como é que ele vai subir na carreira. Como é que ele vai entrar num novo emprego. Então, ele está preocupado muito com a imagem dele. Você até entrou num assunto de feminicídio, essas coisas. Mas vamos pelo lado ao contrário. Eu vejo o seguinte. Por que a gente acha que está aumentando? Porque agora, com a internet, as pessoas conseguem falar. Entendeu? O que acontece dentro de casa. Essas notícias bem à tona. Isso tudo, Denise, sempre aconteceu. Sempre. Sempre aconteceu. Sempre teve. Não é que está aumentando. É que hoje fica mais fácil a mulher abrir a boca. Se ela teve algum problema muito sério, ela faz uma filmagem, não sei o quê. Ela coloca na internet. E logo todo mundo fica sabendo, graças a Deus. Entendeu? Porque essas coisas não podem acontecer. Mas eu acredito que as coisas estão mudando, sim. O homem está mudando o papel dele na sociedade. Eu vejo o homem antes. Ele era somente o provedor. O homem que ia trabalhar, voltava para casa e punha a comida na mesa. Entendeu? E que não tinha nenhum direito, né? Não tinha direito ao que gostava. Não tinha direito para a vaidade. Independente do trabalho dele. Independente até da opção sexual dele. Entendeu? Estou falando assim, do homem em geral. Ele ia, caçava, voltava e tal. Hoje, né? Hoje eu vejo o homem, ele mais o quê? Ele fazendo as coisas. Ele levando o filho para a escola. Ele ajudando a trocar uma fralda. Ele ajudando a esposa. Ele ajudando dentro de casa. E o Tadeu tem uma pergunta aí. Daqui a pouco eu já vou falar, Tadeu. Seja bem-vinda, Tadeu. Já nota aí, hein, Denise, todas as perguntas. Porque como eu sou homem, eu não consigo falar com você e ler. Ou eu faço uma coisa ou outra. Você não. Você é mulher. Você está me escutando. Você está olhando. Olhou a outra que chegou com o sapato quebrado. A outra que está com o vestido rasgado. Mulher faz tudo ao mesmo tempo. Homem não. Só uma coisa. Eu estou de pertinho aqui justamente para acompanhar. Pode ficar tranquilo que eu estou registrando. Então é o seguinte. Eu vejo que o homem hoje, ele está mudando, entendeu? Ele está totalmente diferente. Ele está mais aberto a escutar. Ele está mais na sociedade. Ele está ajudando as pessoas dentro da tua casa. Ele está mais próximo dos outros. E falar até agora um pouquinho até dessa pandemia. Assim, eu acredito muito em Deus. Eu sei que tem muita gente que não acredita. Eu respeito. Eu não entendo. Mas eu respeito. E o seguinte. Eu acho que essa pandemia veio para Deus falar. Olha, fiquem mais em família. Olha a pessoa que está do seu lado. Olha a pessoa que está dentro da sua casa. Senta numa mesa para comer uma macarronada com ela. Coisa que ninguém faz. Todo mundo está sempre correndo, correndo, correndo. E não consegue fazer nada. Então, eu acredito que a pandemia trouxe um lado bom. Óbvio, muitas empresas vão quebrar. Conheço muita gente que está passando fome. Já recebi já mensagem de gente da periferia. Porque como eu faço muitos trabalhos, já recebi muitas mensagens. Tem o lado péssimo disso tudo. Que com certeza... Mas o que a gente vai fazer? Deus falou. Vai ter isso e acabou. É Ele que manda. A gente tem que falar amém. Infelizmente, entendeu? A gente tem que falar amém. Só que o seguinte, eu acredito que tudo isso veio mesmo para unir as pessoas. Unir as pessoas e unir os outros. Porque se eu tomar o meu trabalho, eu posso contar com você. Se você, Denise, hoje você está no seu trabalho, você pode contar comigo. Eu acho que essa pandemia veio para as pessoas, um, se ajudarem. E aquelas que são egoístas, que só pensam nelas, pós pandemia, elas vão ficar sozinhas. Isso eu tenho certeza, conheço muita gente assim. Então é a hora agora das pessoas mudarem o mindset, mudarem o pensamento e mudarem o que elas querem da vida. Vamos parar de falar disso? Que homem bate mulher, mulher faz isso, papapá. Isso não tem mais que existir. Somos agora todos amigos. A gente tem que se dar a mão. Aí você vê governador brigando com o presidente, papapá. Tudo isso não tem que existir. Agora é o horário de se unir e todo mundo dar as mãos, independente se um é político tal, outro é tal. Não é isso que tem que fazer. É hora de se unir. Ah, mas aquele cara não é legal, aquela mulher, isso aqui, o trabalho dela é péssimo. Não importa. É hora de todo mundo se unir, dar as mãos e vamos fazer uma... Gente, a gente não sabe quantos dias mais a gente vai ficar em casa. As coisas vão piorar. As empresas vão quebrar. Um amigo meu me ligou essa semana chorando, homem barbado, chorando, que ele teve que mandar 50% dos funcionários dele embora. E ele chorou. Ele falou que um funcionário tem a mãe doente em casa, o outro tem duas filhas cegas, o outro tem não sei o quê. Ele me ligou chorando. Ele falou, Taleb, eu pus gente boa na rua. Eu sei que precisa de dinheiro. Então, tudo isso veio, Denise, para as pessoas se darem as mãos e uns ajudarem os outros. Eu estou ajudando muitas pessoas. Eu tenho uma linha de cosméticos, que é lá do Corotel de Gramado. Eles fizeram uma doação com todos os meus cosméticos. Todos. Para que? Ah, mas nessa pandemia alguém vai usar cosméticos? Sim. Deram para os velhinhos para fazer a barba. Deram para os velhinhos para lavar o rosto. Porque a pessoa, ela está na pandemia, mas ela tem que lavar o rosto. Ela tem que fazer a barba, entendeu? Então, eles fizeram a doação com os meus produtos. Eu acho a coisa mais linda do mundo. É lindo, lindo e inspirador, né? Só que eu ganho dinheiro vendendo aqueles produtos. Eu ganho muito bem. Só que eu não ganhei nada. Eu ganhei o quê? Ganhei amor. Porque eu sei que esses produtos foram dados na hora que mais precisa. Então, meus parabéns ao Corotel. Ganhou a dignidade. Ganhou a dignidade. E respeito à empresa, né? Que eles gastaram uma fortuna para fazer. Só que eles tenham o amor de querer ajudar o próximo. Então, isso não tem o que a gente falar. E eu queria o seguinte. Eu tenho uma ideia sensacional para a gente conversar 5 horas da tarde. Olha, ele faz um terrorismo. Eu, você e a Martinha Rovela. Vamos conversar. Eu tenho uma ideia muito legal para o Fashion Bubbles. E, gente, aguarde, hein? Fashion Bubbles. Eu não sei o que que é ainda. Porque ele está escondendo o Corotel. Não é 2021, não. É 2020. É esse ano. Pessoal, é o seguinte. Pós-pandemia. Pós-pandemia. O que vai acontecer? As pessoas vão precisar dos seus trabalhos. As pessoas vão querer sair de casa. Vão querer informações. Vão querer saber... Poxa, que roupa que eu ponho para uma entrevista de emprego. O que que eu faço para lá? Então, assim, independente do seu trabalho, pós-pandemia, vai ser bom para muita gente, entendeu? Porque você vai poder ajudar os outros. Vai poder vender mais. Tudo, tudo, tudo você vai poder fazer. Não estou falando só em ganhar dinheiro. Não é isso, não. Vai ser bom porque você vai poder também ajudar muitas pessoas. Vamos lá, Denise. Se eu começo a falar, eu não paro. E tem mais uma coisa. Olha só. É que eu estou falando bastante, porque quando eu for falar com o João, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar mudo. Eu vou deixar ele falar. Aproveita que aproveita para tirar o atraso. Mas o seguinte, para mim, a pandemia, ela encerra. Ela vai ser um marco histórico. Ela encerra uma era, aquela era do egoísmo que você falou. Era a era do lucro acima de tudo. E começa um novo mundo. Então, a gente tem dois caminhos aí. Ou você se conecta com toda aquela energia passada que não tem mais vez no mundo contemporâneo. Ou você faz a transição. Então, o que você está convidando a galera é fazer essa transição para o mundo novo que está nascendo. Já tinha uma previsão de consciência, de mudança de consciência muito grande e que vai acelerar. Essa previsão era para os próximos 15 anos. Mas eu acredito que o mundo pós-pandemia vai acelerar esse processo. Então, é um mundo novo que a gente vai encontrar. Galera, escuta. Escuta. Porque vai ter crise. Vai ser difícil. Mas também vai ser um mundo das oportunidades. Então, eu queria falar para vocês mais uma coisa. Que é assim, a gente vai entrar na era da comunidade, do ecossistema. Quem não se unir, não vai sobreviver. Então, agora é a hora de se aliar. De estar junto, de se conectar. Então, assim, falando um pouquinho das perguntas, o Tadeu está falando aqui. Ascot. E por que no Brasil quase ninguém usa e acho um índice super fino de vestimenta masculina? Outra pergunta. Qual a tendência do homem contemporâneo? Uma de cada vez. Uma de cada vez. Ascot. Ascot, o que é? É um lenço de seda. Você coloca no pescoço. Você podia até pegar lá no meu quarto, mas eu vou demorar um pouquinho. O Ascot. Posso lá pegar? Pode, pode. Você vai fazendo a live. Vai aí falando. Eu já venho, gente. Um segundo eu já venho. Um segundo. Tá, ok. Mandou bem na pergunta, viu, Tadeu? E você adora. Está sempre usando, né? Gostei da sua pergunta. E, gente, voltando a esse processo de transição, vai ser difícil, sim. Vai ser o pandemônio. Mas é um mundo novo nascendo e a gente pode colaborar com ele. A gente pode fazer a diferença. Então, a gente não precisa se conectar com aquilo que está caindo por terra, com uma forma de pensar que está caindo por terra, calcada no egoísmo, calcada na verdade única. Agora se inicia aí uma nova era, uma nova era calcada em economia do compartilhamento, calcada em estarmos conectados uns com os outros, calcada em humanismo. E tem mais um detalhe enquanto o Taleb... Enquanto o Taleb... Ah, já retornou. Retornou. Vamos lá. Gente, o que é um lenço Ascot? Vamos lá. Aprendendo todo mundo. Pega um lenço de seda, tá? Esse aqui é um lenço de seda. A gente se senta mais para trás para mostrar para vocês. E aí vocês vão dobrá-lo assim. Dobrar, deixar ele como se fosse o Mesharp retinho. Esse lenço, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar no pescoço. Embaixo da camisa. Aí você vai fazer como se fosse uma gravatinha. Você vai fazer o seguinte. Ó, vocês estão prestando atenção? Dá para ver, Denise? Dá para ver. Dá para ver. Vem só. Você foi, mulher. Volta aí, Denise. Estou aqui do lado. É porque a minha luz apagou. Eu fui tentar descobrir o que a luz apagou. E estou achando um charme só. Estão vendo? É o seguinte. Nada da luz que ele acende. Pegar. Colocar. Aqui para dentro. Fazer como se fosse uma gravatinha. E colocou para dentro. Isso é um ascot. Aí você dá uma puxadinha. Você coloca ele aqui no pescoço. Ele tem que ficar abaixo do colarinho da camisa. Nunca acima. Não fica como se fosse um cachecol. Não é cachecol. É ascot. Isso é ascot. Você chegou. Nossa, que charme, hein? Fica super estiloso. Deixa eu até pôr aqui mais perto. Vocês estão vendo? Isso é um ascot. Aqui do lado. Lembrando que tem que ficar bem para dentro. Não pode ficar acima do colarinho. Isso é um lenço ascot. Você coloca e vai para qualquer lugar. Isso é chique. Isso é bacana. É usado por europeus. Era algo usado por homens muito mais velhos. Para homens assim, a partir de 70 anos. E agora eu vejo pessoas jovens usando em todos os lugares. Você colocou isso? Você entra em qualquer lugar. As portas se abrem para você. Onde eu posso colocar? Para ir jantar fora. Para ir em uma vernissagem. Para ir no cinema. Por que não no cinema? Você vai mais chique. Para ir no cinema. Para sair para qualquer lugar. Para ir no final de tarde encontrar alguém. Para você pegar e colocar uma calça social. Uma camisa. E colocar um blazer. Multique. Você vai em qualquer lugar. É algo que ascot. Deixa eu escrever aqui. Assim. Ascot. Cadê a pergunta? Cadê de pôr? Ascot. Você pode colocar em qualquer lugar que é chique. Isso aqui é uma das minhas aulas que eu dou na faculdade. Eu falo sobre as costas. Então todos os meus alunos sabem. E traz uma super personalidade. Posso ir no almoço. Posso sentar num café. Imagina. O homem chega no café. No café assim. Seis horas da tarde. Aquele cafezinho tipo Paris. Mas na sua cidade mesmo. Uma mesinha do lado de fora. Ele coloca um ascot. Uma camisa. Uma calça social. Um paletó. Põe o óculos dele. E tomando um café. Meio. Você vai fazer um sucesso. Que você não tenha noção. Então é isso aí. Então deixa eu ficar com o meu ascot. Enquanto eu converso com você. Outra pergunta Denise. Com certeza. E traz personalidade. E você tem outra cultura. Entender gente. Aula ascot. Seguinte. A Denise vai guardar essa nossa live por 24 horas. Eu vou pedir para a minha agência entrar na conta dela. Que eles conseguem. E vão baixar esse vídeo. E esse vídeo vai para o meu YouTube. Que é tudo. E para o nosso também. Para o de vocês e para o meu também. Vai lá para o YouTube. Vamos lá. Outra pergunta Denise. Qual a tendência do homem contemporâneo? Cadê o nosso café? Hein, Tadeu? Eu, você, a Jô e todo mundo. Denise. Cadê o nosso café? Você vai marcar. Pessoal, eu vou pedir um favor. Saudade, Tadeu. Saudade, Tadeu. Isso. Sabe esse coraçãozinho. Que fica do lado direito embaixo. Esse coração. Quanto mais vocês apertarem. Mais o Instagram enxerga. Que é uma boa live. E joga ela para o lado esquerdo. Para assim que sabe o Instagram você vê. Então se vocês puderem. Clicar várias vezes nesse coraçãozinho. Vocês ajudam. Tanto eu. Como a Denise. A essa live ser mais divulgada. Vamos lá pessoal. Aperta o coraçãozinho. O coraçãozinho fica aqui. Do lado. Vem do seu lado. Embaixo. Aperta o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho. Isso. Por favor. Isso aí. Vamos lá. Vai apertando. Vai apertando o coraçãozinho. Vai. Outra pergunta. Qual a tendência do homem contemporâneo? Pergunta do Eglizinho. Vamos lá. Depende do que você chama de homem contemporâneo. Homem contemporâneo para mim é o homem de hoje. Qual que é a tendência dele? Ser mais educado. Dar bom dia para o porteiro. Falar olá para quem te serve um café. Agradecer as pessoas. Entrar num banco. Que o nosso amigo do safra acabou de entrar. Se dar bom dia para o segurança. Aquele segurança de cara assim amarrada. Que não olhar na cara de ninguém no safra. Você virar para ele. E vai dar bom dia. Ele não vai poder responder. Mas garanto que mentalmente ele vai falar. Poxa. Uma pessoa me enxergou. Isso é a atitude do homem contemporâneo. Outra pergunta? Outra pergunta. Eu estou justamente passando aqui para a Aki. Uma pergunta bem interessante sobre a questão profissional. Qual a aposta profissional do empresário? Nessa retomada para as lojas de moda? Qual? Que eu não escutei. Qual a aposta profissional do empresário nessa retomada às lojas de moda? E se você diz após a pandemia? Será que ficou uma pergunta que eu não entendi muito bem? Acredito que sim. Deve ser. Porque se a retomada tem que ser no pós-pandemia. Porque a gente falou no início das oportunidades. Gente, eu acredito que muitas lojas vão quebrar. Porque elas estão fechadas. Elas estão deixando de vender. E elas têm muitas promissórias para pagarem. Entendeu? Eu acredito nisso com certeza. E o que vai fazer é o seguinte. As pessoas vão ter que se ajudar. Se você comprava roupa só naquela loja importada. Vamos começar a comprar naquela lojinha que você conhece. Que é de um amigo seu. Que você nunca entrou. Vamos tentar divulgar. Essa semana, o que eu fiz no meu Instagram? Eu pedi para todo mundo divulgar nos meus stories. Que eu ia falar das empresas de graça. Entendeu? Eu acho que isso, pós-pandemia, é uns ajudarem os outros. Bom. A restrição social, podemos olhar outras situações? A restrição? A restrição? Essa restrição social, podemos olhar outras situações? Bom. Ficou uma pergunta um pouco vaga. Se ela puder melhorar um pouquinho, a pergunta é melhor. E está mais fácil. Tem outra aqui. Da Jane. A falácia de que a mulher faz tudo ao mesmo tempo, anda lado a lado, com a sobrecarga de trabalho doméstico delegada à mulher. Mulheres apenas são criadas na sociedade para lidar com multitarefas. Então, mas a mulher, ela consegue fazer tudo. O homem, não. O homem, ele faz uma coisa de cada vez. A mulher consegue fazer tudo de uma vez. Sabe de onde nasceu, Taleb? Historicamente, a mulher tinha que ir ali. O homem estava caçando, ele precisa ter foco. Se ele não estiver prestando atenção numa coisa só, ele não pega a presa. Mas a mulher tinha várias criancinhas, tinha que cozinhar para essas criancinhas. Então, lá da tribo, esse cérebro foi se transformando. Então, é uma transformação cerebral mesmo. Em relação ao homem que tinha que ter foco para conseguir pegar a presa na caça. E o homem não, né? E o homem não. E isso mesmo, a Cris Lua falando. Falou tudo. Chega de falar dos outros e darmos as mãos. Ajudar os amigos. Para a gente passar por tudo isso, né, Taleb? Tem que ser esse caminho. Verdade. Seu trabalho é incrível, Taleb. Artistas fazendo leilão para ajudar. Quer comentar um pouquinho desse trabalho? Eu acho que tem que fazer mesmo. A gente tem que um ajudar ao outro. Ou uns ajudarem aos outros. Independente de como você pode ajudar. Tem pessoas que conseguem ajudar com pouco. Mas o seu pouco vale muito. Então, vamos uns ajudarem aos outros. E aí, a Jônia falando que crises são oportunidades. Vamos afiar o machado. Vamos mesmo, gente. Inovação, criar, planejar. Hora de pensar. Hora perfeita para criar novos formatos. O que você leva nisso para o seu trabalho? Eu acredito que a gente vai ter que ser criativo, empreendedor. E todos os aspectos da vida. Como você vê essa questão, Taleb? Eu queria ver a tua mesa. Eu quero que você responda. Não eu responder tudo. Acabou de entrar um amigo meu de Dubai. O Joseph entrou de Dubai. Ele não entende português. Mas ele adora escutar as minhas lives. Olha, seja bem-vindo. Outra pergunta. É que tem muita pergunta. Como você está? Tudo bem, meu amigo. Joseph, do Dubai. Por favor, fale inglês. Não. Aqui, só fale português. Vamos lá. Você agora, Denise. A cultura brasileira não está preparada. Ah, só voltando para a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo diz que 60% a 70% dos ofícios que conhecemos, eles vão ser modificados nos próximos anos. Então, quem não aprender a empreender e ver novos formatos e saídas e convergências de conhecimento, quem não se unir, vai ser difícil permanecer no mercado. Imagina, 60% a 70% dos ofícios, porque robozinhos, inteligência artificial vão entrar com força total. E nesse processo, tudo que for repetitivo tende a deixar de existir. As profissões e ofícios que são repetitivos tendem a deixar de existir. Então, sim, tem que ter empreendedorismo e aprender a criar, afiar o machado e se conectar. Porque na convergência de conhecimentos, quanto mais pessoas diferentes se unirem, mais oportunidades inusitadas aparecerão. Então, conexão com tudo. Então, só passando aqui rapidinho. A cultura brasileira não está preparada para esse visual. Olha, o homem está se adaptando, né, Taleb? Muita gente usando o Tadeu mesmo está sempre usando esse visual do Ascot. Com certeza. Pode usar. E se um usa, outro usa e todos vão usando. E vamos apertando o nosso coraçãozinho, gente. Vamos apertando o coraçãozinho. Fala. Um desafio do homem contemporâneo é apoiar as mulheres na luta diária por mais direito e espaço na sociedade, sem assumir protagonismo. Quais devem ser as atitudes do homem nesse novo papel? Do Guilherme. Essa pergunta. Eu posso até falar com outra resposta. Seguinte, Guilherme. Vou falar agora um pouco da minha casa, tá? Eu sou o homem da casa. A minha casa só tem mulher. A minha esposa está com câncer. Ela não está trabalhando. Ela está sempre de cama ou fazendo algum tratamento, entendeu? Eu dou todo apoio para ela, todo apoio psicológico e tudo mais. Eu entendo a situação que ela está passando. E eu acho que isso mostra também um pouco o que é o homem atual. Porque antigamente os homens não apoiavam muito as suas esposas. Eu acho que isso responde de um outro jeito. Olha, acho bacana falar sobre isso e iluminar os homens para trabalharmos sempre em sintonia. Mais uma mensagem do Guilherme. Aí tem outra pergunta aqui. Ah, gratidão por ajudar o próximo. Gostei muito da Cris. Gostei muito porque eu trabalho por conta própria. E aqui uma pergunta do Eglezinho. Após a pandemia, o que vai ficar o consumismo? Principalmente aquele desenfreado. Eu acho que isso já não está nem a ser pós-pandemia. Já na pandemia eu acho que isso já parou, né? O consumismo é algo assim que eu sou totalmente contra, entendeu? Eu sou consultor de imagem. Eu estou sempre com roupas diferentes. Mas as minhas próprias roupas é que eu vou mudando. Um dia eu pus essa camisa com um blazer marrom. Outro dia eu pus com um blazer azul marinho. E isso que é o bacana, entendeu? Você sempre reinventando e repetindo roupas. Eu acho muito chique a pessoa que sempre repete roupa. Eu acho o máximo, entendeu? Porque mostra o quê? Você é contra esse negócio do consumismo em excesso, que eu não acho legal. Mesmo porque o planeta não vai aguentar o desperdício que a humanidade se encontra. O planeta não sustenta. Então, se a gente quiser manter o planeta para os nossos filhos e netos, a gente tem que incorporar essa nova consciência. Mais uma pergunta aqui interessante da Jaque. Da Jaque Rezende. Ale, você acredita que o personal stylist pode ajudar ainda mais o lojista no caso de entender as necessidades e atender dos seus clientes cada vez mais exigentes? Eu acredito muito nisso e é um dos meus papéis como professor ensinar isso aos meus alunos, entrar em contato com todos os lojistas para dar informação na hora da venda, entendeu? Porque uma venda bem feita, a pessoa não compra em excesso. Ela compra somente o que ela vai usar. Então, você ajuda todo mundo. Na hora que você entra com um papel desse dentro de uma loja, primeira coisa, a pessoa não vai comprar em excesso. Segunda coisa, ela vai comprar o que ela gosta. Terceira coisa, vai ser bom para a loja, porque o cliente feliz, ele volta. Então, todo mundo sai ganhando. Olha, então, resumiu bem aqui o Antônio. Dar as mãos e ajudar a todos. Grande Taleb. Ser iluminado e abençoado. É isso aí, Antônio. Concordo. Ah, e vem mais aqui. Outra pergunta interessante. Taleb, tenho vontade de ser consultor de imagem, de ter uma loja de moda masculina. Como você... Acabou de entrar um amigo meu de Milão, o Sava. Ele fez assim, ele falou, olá, amigo meu. Ele mora em Milano, mas ele nasceu em Istambul, na Turquia. Sava, my friend. É um grande amigo. Ele é um tremendo alfaiate. É um dos maiores alfaiates, melhores alfaiates que tem em Milão. Pergunta de novo aí, desculpa. Que bacana. Então, vamos à pergunta do Renan, compositor. Taleb, tenho vontade de ser consultor de imagem, de ter uma loja de moda masculina. Como você enxerga esses dois ramos? O máximo, venha fazer o meu curso, que você vai sair com uma cabeça totalmente diferente, e você vai ter, com certeza, sucesso no seu trabalho. Por quê? Porque eu dou curso com amor, e os meus alunos saem com essa bagagem com amor. Vamos lá. Aqui, de novo, do Eglisinho. Quando vai lançar outro livro, Taleb? Calma. Calma, 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 porque o meu livro está aqui. Para quem não conhece meu livro, chama Imagem Masculina. É um livro que eu lancei em 2016. Foi considerado um dos melhores livros para o homem contemporâneo, aqui no Brasil. Ele não fala de moda, ele fala qual imagem que você tem que ter no mercado corporativo. Muitos homens compram, muitos RHs de empresa compram, para entender um pouco sobre a imagem do homem. Muitas mulheres compram, são para os seus maridos, filhos, pais, companheiros, amigos, e tudo mais. Onde você compra? Compra pela internet, no site da Amazon, eles entregam na tua casa, ainda com desconto, e com um precinho muito bacana. Mas se você entrar no meu site, alexandritaleb.com.br, já tem lá o link direto para comprar com desconto, tá? alexandritaleb.com.br, ou me mando um direct pelo Instagram, eu falo. Vamos lá, pode falar. Olha, entrou aqui um amigo meu, Taleb, que eu sempre quero apresentar para você, e a gente depois da pandemia, é o doutor Moacim Menedes. Vocês têm que se conhecer, viu? Depois, pode esperar que depois da pandemia, a gente marca um café, porque tem sinergia aí. Vamos lá, doutor. Ó, café na casa da Denise, hein? Já estou marcando lá. Ótimo, somos vizinhos aqui, da Vila Mariana. Então, combinado. E eu moro perto, porque eu moro aqui no jardim, do lado da Vila Mariana. todo mundo em casa, então. Aí a gente faz assim, faz esse café. Livro maravilhoso, o pessoal está comentando. Mas, Taleb, eu tinha prometido para a galera que ia ter algumas dicas de estilo. Já teve a primeira. O que é que você tem mais a agregar para o homem brasileiro que começa a descobrir a vaidade, que começa a se achar bonito e explorar mais a imagem? Anotem aí, papel e caneta. Vou dar agora cinco dicas de peças essenciais que todo homem tem que ter. Vou até pegar aqui a minha caneta para escrever aqui para você. Vamos lá. Primeira coisa, anota aí, Denise. Primeira coisa, todo homem tem que ter um paletó azul marinho. O paletó azul marinho ele fica bem para qualquer pessoa, em qualquer ambiente, aonde for. É uma peça coringa, chave muito chique. Tem que ter. Segunda dica, camisa de manga longa, por favor, branca. camisa branca você também é um baita coringa. Você pode viajar com ela, pode dar uma palestra, pode ir em uma reunião, onde você quiser, você vai estar bem. Mas a dica é importante. A camisa branca ela tem que ter o quê? Entretela no colarinho. Entretela o que que é? É o que deixa o colarinho rígido, tá? Não pode ser aquele colarinho bolenga, não. Tem que ser esse, com entretela. Por quê? Ela fica mais armada. Aí fica chique. Ok? Terceira dica. Vamos lá. Sapato marrom café. Por que marrom café? O brasileiro só usa sapato preto. O preto é bacana, é, mas o marrom café é mais elegante. Um sapato marrom café com uma calça cinza, muito chique. Um sapato marrom café com uma calça azul marinho, muito chique. Então, sapato marrom café é bom pra tudo. Então, terceira coisa, sapato marrom café. Quarta coisa, calça cinza. Por quê? A calça cinza, uma calça que combina com tudo, tudo. O cinza vai com qualquer roupa, qualquer roupa, 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 entendeu? Qualquer camisa, camiseta, o que for. Uma calça cinza, você fica bem em qualquer lugar, em qualquer trabalho, pra ir num cinema, pra sair, pra visitar alguém, pra qualquer lugar, pra andar na rua. Calça cinza é básico. E quinta coisa, que é muito importante pro homem, que eu sempre falo, só te anotando aqui tudo, que eu falo sempre, relógio. O homem precisa usar um relógio. O relógio pro homem seria a bolsa pra mulher. Ok? Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho grana. Compre um relógio barato, que esteja pro seu bolso. Você nunca pode comprar nada que você não consiga pagar. Então vai lá, compre o que é legal pro seu bolso. Pô, eu tenho um pouquinho mais de grana, consigo comprar um relógio melhor. Compra um. Não é pra comprar dois, três, não é pra comprar um monte. A gente tá falando agora. O papo desde o começo. Vamos consumir menos. Compra um relógio que esteja bacana pra você, que você consegue usar em todos os ambientes, né, Denise? Então, lembrando sempre, o relógio pro homem a bolsa pra mulher. Pô, domingo de manhã eu vou na padaria comprar um pão. Põe relógio. Vou numa reunião. Coloca relógio. Vou num casamento. Faz relógio. Vou ver a Denise palestrar. Faz relógio. Aonde você for, você tem que usar relógio. Isso faz parte do mundo masculino. E vieram falar de perfume. Perfume é essencial? É essencial. Mas o perfume tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? O perfume é algo que ele toma conta do ambiente. Quando você coloca, você chega num lugar e você passa, você deixa um rastro. O perfume pra homem, muito doce. Perfume, assim, muito enjoativo, vai deixar as outras pessoas enjoativas. É essa imagem que você quer passar? É essa imagem que você quer, que os outros lembrem de você? Então, assim, o perfume é uma coisa muito pessoal. Eu, hoje, eu tô usando um que eu adoro, que é daquela marca da Espanha, que é de casaco de couro, como chama, o Loeve. Loeve é L-O- L-O-W-E. Ixi, agora me sumiu. Loeve. L-O-E-W-E. Loeve. Os perfumes da Loeve são sensacionais. considerados uma das melhores marcas espanholas. Eu tô usando o solo da Loeve, que é maravilhoso. Vai lá e fica. E perguntaram qual o tecido da calça. Independente, se você for usar com uma camiseta, tem que ser uma calça cinza de sarja. Ou uma calça melhor que seja uma de lã fria. O que eu tô falando é da cor, tem que ser cinza. Uma calça cinza sai bem em qualquer lugar. E são cinco peças essenciais que o homem tem que ter no armário. Lógico que não é só isso, que ele precisa ter mais coisas. Mas essas são essenciais que se ele tiver, ele vai estar bem em qualquer lugar. E lembre sempre que eu gosto dessa frase, até uma frase que fala sobre consumir menos, mas ela fala de tudo. Menos é mais, entendeu? Então vamos consumir menos, vamos usar roupas mais lisas. Você usando roupas mais lisas, elas combinam com tudo. Você usando roupas mais lisas, você enjoa menos. Se você começa a comprar muita roupa estampada, você começa a enjoar, principalmente as mulheres, e acabam doando. Aí você vai contra o tudo que a gente falou, vamos consumir menos. Então, quanto mais roupas lisas você tiver, mais você vai poder usar, menos enjoar, e brincar muito mais. E um armário masculino, alguém colocou ICMIAC. Eu sou apaixonado pelos perfumes da ICMIAC. Eu não posso falar nada, já usei durante muitos anos. Mas agora, nesse exato momento, o bacana que eu estou usando é o da Loeve. Não tem nada igual. Ele é sensacional. Entendeu? E outra coisa a falar, alguém está perguntando de um monte de dicas. Gente, no meu livro tem todas as informações que vocês estão perguntando. É um livro barato. Ele é como se fosse uma bíblia da moda masculina. Ele é essencial. Eu não consigo dar de presente porque esse livro não é meu. É da editora Senac. Entendeu? Eu criei o livro. Eu fiz um acordo com a editora Senac que a obra ia ser minha mas eles que são os donos. Então, não tem como dar porque o livro é do Senac. Cada livro vendido, gente, eu ganho o máximo. É uma comissão muito baixa. Mas eu gosto do livro. Isso, para mim, é essencial porque eu passo informação para os outros. Os outros vão ter muito mais. Então, quem quiser comprar, entra no meu site alexandretalab.com.br Está lá o link para comprar o livro. Só peço desculpas que nessa pandemia eu não consigo dar o livro porque eu somente escrevi o livro mas o dono mesmo é a editora. Outra pergunta. Bermudas com elástico é deselegante? Eu vou ficar por conta das dicas da pessoa ver o livro. Tem mais uma aqui. Qual é a outra? Calço, bermuda, skinny para homem magro. Você acha que rola ou não é a favor de skinny? Não acho que rola. Tudo rola se for o seu estilo. Se é o teu estilo, você pode usar perfeitamente. Sem problema nenhum. Vai embora. o Tadeu perguntou o que você acha de sapatênis? Esquece essa palavra sapatênis. Existem dois tipos de tênis. O casual que é para você sair e o de esporte que é para fazer esporte. O casual acho muito lindo um tênis de couro liso, branco. Você pode pôr com qualquer roupa. Outra pergunta. Olha só uma observação. Fui ver o que aconteceu com a luz que apagou. Roeram a luz. Não está passeando o fio. É que a minha pequena está passeando aqui pelo apartamento. Agora eu não consigo encontrar ela. Está lá para o fundo. Mas assim, algumas dicas que fizeram pelo direct é sobre dicas para roupa de trabalho você passar uma imagem de poder. O que é que você me fala? Imagem de poder. Vamos lá. Imagem de poder. Roupa de trabalho. Eu gosto muito do azul marinho. Tá? Azul marinho é uma cor clássica. Você vê a realeza lá da Inglaterra. usar muito azul marinho. O Príncipe Charles está sempre de azul marinho. O filho dele está sempre de azul marinho. É uma cor que você passa elegância. Você passa sabedoria. Você passa credibilidade. Então se você quer fazer ter um diferencial você quer ter somente um terno ou um costume compra azul marinho. Você vai estar muito bem vestido. E você não precisa usar as duas peças juntas. Você pode usar a calça desse terno ou desse costume com uma camisa branca ou com uma camisa azul clarinha como você quiser. Ou com uma rosa bem clarinha não tem problema nenhum. Então vá ao nosso marinho. E o Tadeu perguntou meias brancas. Meias brancas quem usava era o Michael Jackson. Ele levou todas no túmulo. Todas. Essa foi ótima. Então meia branca não se usa. Meia branca só se usa para fazer esporte. Só, Denise. Fora esporte não se usa meia branca. E outra coisa que eu queria falar é de um contramovimento. Como você falou aí no início vai ser rapidinho para a gente finalizar. Como você falou do início antes o homem pescava para a família e a gente vê um movimento muito grande do homem não pescar mais para a família. Do homem ter direito a fazer profissões que não são aqueles ícones de referência como advogado medicina. Então o homem passa a ter direito de fazer gastronomia de fazer arte de fazer e aí eu vejo as pessoas falando esse mundo está perdido que isso não é bom e eu vejo como evolução essa porque você tira o peso do homem e empodera a mulher causando equilíbrio na sociedade. Então eu queria ver a sua opinião sobre essas questões. Então é o seguinte como eu trabalho só com homem pessoa física eu vejo essa grande mudança de homens fazendo cursos completamente diferentes. Outro dia um cliente meu virou para mim e falou assim vou fazer um curso de sapateado. Eu falei sapateado? Que bacana diferente não é muito divulgado aqui no Brasil é uma coisa muito divulgada mais na Europa. Mas eu vejo o seguinte os homens estão indo atrás tanto de profissões ou hobbies totalmente diferentes e coisa que antes eles tinham muito preconceito de ir. Entendeu? E hoje eles estão indo atrás muito melhores com certeza. E outra coisa gente e outra coisa podem falar o que for podem brigar o que for a mulher pode ser feminista ou não mas o mundo é das mulheres as mulheres que mandam no mundo. Gostei, viu? Não é? Não é? Gente, na minha casa só tem mulher o que eu vou falar? Gostei. Eu vou dar aula tem 30, 40 alunos na sala esses 30, 40 alunos 90, 95% são mulheres como é que eu vou falar das mulheres? Não tem como o mundo é das mulheres. É, o mundo agora vai ser o bacana que vai ser em equilíbrio vamos voltar ao tempo das deusas também mas para isso Mas outro dia eu fiquei preocupado com uma postagem minha outro dia já faz um bom tempo eu postei no Instagram foi nos stories falando que eu de vez em quando não sempre porque hoje em dia é perigoso você na rua tal eu abri a porta do carro para minha esposa eu acho que isso é um carinho teve uma seguidora minha que ela me atacou ela falou que é um surdo como é que você abre a porta do carro para sua mulher por acaso a sua mulher não tem braço peguei e falei assim gente e aí eu fui atrás do Instagram dela para ver ela era muito feminista o extremo eu peguei até mandei uma mensagem carinhosa para ela falei olha é o seguinte eu abro a porta porque isso é um cavaleirismo entendeu que eu acho que é o mínimo que eu posso falar ela ainda respondeu para mim falou não você está totalmente contra e a sua esposa tem braço eu peguei e acabei não respondendo mais mas eu estou contra ficar criando intrigas aí eu pergunto para você Denise eu sei que você é uma mulher que é defensora das mulheres algum problema se o teu marido abrir a porta do carro para você? não é uma delicadeza inclusive e você não gosta? eu adoro porque eu sou a favor da delicadeza deixo o dia a dia mais leve eu estava comentando na live de ontem que é com uma psicanalista que ela falou assim nossa mas sem sexo porque ela era uma menina que estava à distância como a gente vai manter o relacionamento? ela falava não tenho carinho a intimidade e tudo mais que é isso que mantém o relacionamento não é o sexo em si mas toda a intimidade o carinho e que a gente esqueceu de encher de delicadezas a nossa rotina o nosso dia a dia e isso é um modelo de delicadeza isso é eu estava falando para ela que outro dia eu mandei flores para o Vinícius e ele ficou sem entender o que é ele falou a gente não brigou? a gente não e ele postou uma mensagem engraçada do Facebook o rolê de dar risada e eu mandei flores porque eu quis iluminar o dia dele apenas por isso e torna e iluminou o meu dia também e o Vinícius não entendeu? pô Vinícius a gente precisa tomar mais café hein? oh Vinícius infelizmente ele não pôde estar presente está tendo uma reunião de trabalho importante mas eu passo para ele o recado mas é isso tem aqui outra pergunta paletó para certo a gente vai cair a nossa conexão em nove minutos então um pouquinho mais rápido que se cair você não consegue salvar fala tá então é por isso que eu não estou conseguindo salvar as lives me dê uma dica maravilhosa então vamos rapidinho se passar de uma hora ela cai e você não salva então você tem que salvar tipo tem que acabar antes a gente começou era meio dia e três minutos mais ou menos fala bom última pergunta paletó para dar certo no corpo tem que ficar até o punho última pergunta sim sim o paletó ele também não pode ficar muito comprido porque se ele cobre a tua mão o que que parece que você não tem credibilidade nenhuma que assim você é uma pessoa de fracasso você tem que mostrar a sua mão quando você tem o paletó e a camisa sempre tem que ficar para fora o paletó está aqui onde está a minha mão e a camisa fica um centímetro para fora isso sim é um homem elegante tá nunca cubra a mão com a camisa ou com o paletó porque parece que você é uma pessoa mal vestida sem caráter e assim um monte de coisa junto fala vale a dica fica a dica viu galera e agora Taleb eu queria que você finalizasse com uma mensagem positiva para esse período tão caótico e tinha mais uma perguntinha olha o tamanho correto da camisa quando termina o punho e o paletó até um centímetro antes pergunta da Nil o paletó o paletó tem que cobrir esse ossinho está vendo esse ossinho externo o paletó cobre o ossinho e a camisa um centímetro para fora então vamos lá a gente terminar pelo seguinte se passar de uma hora cai e a Denise não consegue salvar tá bom ela vai salvar depois eu salvo também e vai para o meu youtube a mensagem a mensagem positiva que eu quero dar é o seguinte independente de tudo que está acontecendo eu vou continuar com o meu curso porque porque eu tenho uma missão que é ensinar a minha missão de vida é ensinar e cada curso que eu dou tem 20 30 40 alunos até e eu sei que desses 30 40 alunos pelo menos uma boa porcentagem vai trabalhar no mercado eu sei que vou estar ajudando não só uma pessoa vou estar ajudando uma família então é para mim dar curso é algo essencial eu preciso continuar na minha vida porque eu estou fazendo bem para alguém então assim a minha mensagem é se você faz algo que você está fazendo os outros crescerem continue se você está fazendo algo na sua vida que você está atrapalhando os outros então pare porque essa hora da pandemia é para todo mundo pensar e parar o que eu estou fazendo ajuda o próximo o que eu estou fazendo está ajudando o planeta o que eu estou fazendo está ajudando as pessoas que estão dentro da minha casa se o que você está fazendo está ajudando continue se você está fazendo algo errado pare que com essa mudança toda eu acredito o seguinte que as pessoas ruins vão cair algo ruim vai cair e tudo que é ruim do planeta está começando o que a ser o que tirado então vamos começar a ser um pouquinho mais humano linda mensagem agora é a sua mensagem então é o início de uma nova era concordo com o que você falou a gente agora tem que repassar não só a questão da empresa do trabalho mas dos nossos comportamentos também ser capaz de se transformar e transformar é uma coisa dolorosa porque para se transformar você tem que abdicar de partes valiosas e de si mesmo para ter espaço para o novo mas a gente vive num mundo de transição e que se você não se transformar você não não evolui você não vai continuar com ele então a mensagem que eu deixo é que sejam mais abertos não tenham medo de se transformar de experimentar de ousar então essa foi nossa mensagem queria agradecer de coração Taleb amei demais a nossa live obrigado e falar que o Schiffler acabou de entrar que é um grande amigo e assim o que eu acho mais engraçado tudo que ele escreve no Instagram tudo que ele vai lá ele escreve eu ponho lá cala a boca Schiffler já virou piada entendeu ele foi lá qualquer coisa eu ponho cala a boca Schiffler mas isso não é maldade para quem está vendo isso que é uma brincadeira com ele porque é um amigo muito querido que eu falo brincando mesmo o cala a boca Schiffler Denise foi muito bom estar aqui com você vamos marcar outras vamos terminar senão você não consegue salvar cala a boca Schiffler valeu gente obrigado a todos valeu Taleb muitíssimo lisangeada é isso aí encerrando para poder salvar tchau tchau beijão